Fala aí, acampada. Então, eu tô aqui no Doom Eterno de novo, de novo no Doom Eterno, só que essa versão aqui é a versão de PC e tá disponível no Game Pass Ultimate ou Game Pass de PC também, né? E por que que eu tô pensando em jogar ela de novo, né? Fora o fato do jogo ser foda pra caralho, é que o instalador, o jogo em si não é o mesmo do Xbox, o mesmo de que fato que eu falo. Ele não é Play Anywhere, né? Não é aquele que você, na verdade, como é que eu posso dizer? Acho que é Cross Save que fala, né? Eu sei que esse aqui dá mais conquistas, né? Eu posso começar a campanha aqui e eu vou pegar as mesmas conquistas que eu já peguei no Xbox. Então, eu jogar ele aqui de novo é como se eu tivesse jogando o jogo todo novamente, pegando as conquistas tudo de novo. Então, por isso que eu tô pensando em jogar ele de novo, até as expansões ficarem preço mais em conta na live e eu pegar elas. Ou elas acabarem saindo no Game Pass, né? Acho que mais cedo ou mais tarde elas vão acabar caindo no Game Pass. Eu vou apagar esse aqui e começar. Eu vou começar aqui uma nova campanha. Esse aqui é o médio, né? Esse aqui é o médio. Modo zangado. Então, normal. Ultra violento. Pesadelo. Ultra pesadelo. E vida essa. Rapaz, esse aqui deve ser o demônio do satanás, né? Vou pegar esse aqui que é o modo normal, né? Pessoas normais. Eu nem sei se o jogo roda na minha máquina. Eu fiz um teste agora mais cedo aí, mas não cheguei a iniciar na campanha em si. Vou testar agora. Eu já tava querendo jogar mais ele no Xbox pra poder pegar os coletáveis, né? Que eu não peguei todos na primeira campanha que eu fiz. Contra todo o mal conjurado do inferno. Que desgraça. Toda a perversidade produzida pela humanidade. Nós enviaremos a eles. Só você. Estripar e lacerar até o fim. Esse é aquele jogo que... Não é você que tá preso no inferno, né? O inferno que tá preso com você. Tem muita gente que não gostou dessa nova... Dessa nova abordagem dos Duns, né? Desde o Dun de 2016. Mas eu até prefiro essa abordagem porque fica mais dinâmico. Não tem que recarregar. Você tá sempre correndo. Senão ele vira um jogo genérico igual todos os outros. Você tem que ficar pegando o cover. Você tem que recarregar. Você tem que correr e saltar em alguns pontos. Tentando adquirir o sinal do sacerdote infernal. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. E só pra lembrar que a Microsoft comprou a Bethesda, né? Então esse jogo agora é um... Uma franquia do Xbox. Esse jogo é foda pra... Puta que pariu. Que jogo foda. O que é isso da gente? Bora. Vamos matar. É acostumado a jogar com o mouse. Localizei o sinal do sacerdote. Marcarei ele em sua interface. Qual que é? É ou... É o do meio do mouse? Ou... De porra nenhuma. Não é que bate. Nenhuma modificação. Outro tiro ali. Outro gatinho do mouse ali. Tá? Acertar o 6. Esse aqui é o problema de jogar no... No computador, véio. Uma caralhada de botão. Tá, filho? Obrigado. Falando que tinha uma parada bem tacada. Eu não vou pegar para lá, eu limpo essa porra aqui. Será que tinha que ser antes de dar essa porrada? Se fosse antes é isso. Vamos pegar para lá. Aqui. Vou mexer o primeiro bonequinho. Cadê a parada que eu dei borrado? As bombinhas são boas. Um. 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 Toma, filho da puta. É a munição aí, otário. Tem algum filho da puta vivo ainda. Meu sacerdote, primeiro que vai perder a cabeça. Minha alma segue protegida. Você não pode... O sacerdote infernal foi exterminado. Dominação demoníaca da terra foi reduzida em 36,8%. Restam dois sacerdotes infernais. Isso aqui eu já tenho. Dá para colocar mais? Vai, bota aqui. Deixa as duas aí. Eu prefiro andar a granada. F1 troca. Não vai trocar não. O que é essa daqui? Porra. O jogo é sempre assim. Eu peguei um monte de coletável lá no Xbox, mas já faltou alguns ainda. Toma, trouxa. Eu acho que o pau é quebrar. Caralho. E os dois estão se focando lá, olha. Parece que não dá dano, porrada deles. E aí Vamos lá. É lá em cima, eu vi o joelho aqui em baixo. Essas merda dessas aranhas, velho. Porra essa porta pro caralho, essas aranhas. Acabou a bombinha, né? Cadê você, filho da puta? Cadê? 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 Que trouxa, velho Que trouxe, velho Eu vou botar o controle depois, preciso jogar com o controle. Aqui eu acho que tinha alguma coisa também. Só esse aqui? Eu não. Eu acho, né? Aqui tem um bagulho também. Aqui tem um bagulho. Aqui tem um bagulho. Aqui tem um bagulho. Olha a parada que eu tinha visto. Aqui, ó. Lembro como é que cai lá. Ah, foda-se. Depois eu vejo. Parada. Porrada. Tem que ter uma aranha aqui. Cadê essa filha da puta? Aqui, ó. Essa vagabunda. Toma, otária. Porra, não tinha nem negócio da serra. Tá certo. Tá certo. Eu acho que aquela porra ali é galãozinho da parada, não é nada. É pra cá não? Ô, caralho. Viu, hein? Ó uma trouxa. Tchau. Tá certo. Ó. Tá certo. Isso aqui. Tá certo. Ó. Tá certo. Ó. Queira. Tchau. A purificação da terra é um pássaro muito necessário para uma aranha aqui, velho. Olha lá, lindo. Graças à iniciativa porção internal da rua C, a unidade ativar o potencial máximo! Sai, filho da puta! Será que dá para salvar aqui? Ah, eles carregam o ponto de controle. Então é isso aí, eu joguei um pouquinho aqui, o Doom Eterno e vou zerar ele agora aqui no Xbox. Olha o canho do Predador. Não no Xbox não, no PC, estou jogando no PC. Agora eu vou zerar ele aqui no... Zerar ele no... Eu acho que eu vou jogar de controle. Eu estou mais acostumado. Eu sei que milhões... Os múltiplos preferem no... O teclado, mas eu... Sei lá... Fumada... Segreda do caralho, velho. É culpa do teclado, né? É culpa do jogador que é ruim mesmo. É culpa do teclado mal, é culpa do jogador que é ruim mesmo. Tem um som aqui, otário. Não está. Tem um som aqui. E tem um som aqui. Estou... Um, é um som aqui. Tem um som aqui para ouvir oüler. Você vai tá viewando o truque? Um som aqui, já vai! Tem mais algum vivo ainda Essa areia, filha da puta Acabou minha munição de 12 A UAC gostaria de agradecer pelo seu apoio durante esta transição Seu sonho continua inspirado Seu sonho, filha da puta Seu sonho, filha da puta Como é que eu entro ali? Ai, filha da puta Agora não aparece Vagabundo Eu lembro, rapaz, tem como pegar a parada ali Eu não lembro como que é Até aqui Filha da puta Aqui, aqui Aqui mesmo Ficador especial Nem era ali onde eu tinha Nem era aqui Eu achei que era Porra, uma bala só E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Toma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Vamos lá. 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 Vamos lá.